Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Rack, galera, bem-vindos a Plutocracy aqui no canal do The Machine Mais do que um prazer ter vocês comigo de novo, galera Galera, no último episódio, tá, nós não fomos tão pra frente assim Nós estamos fazendo grana, nosso wealth, nosso patrimônio, ele tá subindo Só que nós não estamos conseguindo acompanhar nosso concorrente ainda, tá Inclusive, deixa eu olhar uma coisa aqui Nosso concorrente, ele continua 3-3, tá Nós somos apenas 2-1 ainda, tá Nas estrelas aqui, Diplomacia e Economia Mas tá ok, tá ok Vamos tentar subindo aqui, realizando mais ambições e tudo mais Vamos esperar um pouquinho, rodar o round aqui Ver o que aguarda esse round pra gente, tá Estamos vendo o início do jogo, tem antiguidades sendo vendidas Ok, vamos tentar participar desse leilão aqui E comprar esse vaso aqui pra tentar ter um lucrinho O vaso não dá muito lucro, mas é, ok, melhor do que nada, realiza ambições Será que eu vou? É, não, não, tá muito acima do preço de mercado Não, não, não Não quero comprar muito acima do preço de mercado, não Nada que não for me dar lucro agora, eu quero participar Eu não quero saber do que vai acontecer nos leilões, nisso aqui Whatever Não tô nem aí com o congresso por enquanto Uau Uau Uau, 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 uau O que que rolou? O que que rolou? Demanda por gasolina aumentou Mas o que que rolou? Acho que aconteceu alguma coisa aqui na... Na Tandem? Não, aconteceu alguma coisa aqui na Canoco Cara, eu preciso vender ações daqui urgentemente Sério Eu realmente preciso vender essas ações Aqui não tá valendo Olha só A margem de lucro dela caiu infinitamente Significa que o valor das ações caiu infinitamente Eu tenho 53 mil investido aqui Se eu for vender essas ações nesse momento Eu vendo por 47 Tá ok Eu não vou vender ainda não Uau Tá bem ruim, galera Você tá vendendo Vendendo de onde? Você tá vendendo de onde? Tracords Vamos ver que companhia é essa Provavelmente alguma companhia que não tá lucrando nada Provavelmente Mas sempre vale a pena olhar É, definitivamente não tá lucrando nada Ok, vamos deixar o tempo passar Perdemos grana ali Você vai pagar 14% a mais pelas minhas ações da Canoco Uau Uau 14% a mais Eu investi 53 mil, você vai me dar 54 64 Ok, deal Feito É, nós Thank you Ok Mais um leilão Esse leilão aqui vai até 107 mil Oh God Esse aqui pode ser um leilão que eu posso lucrar muito Tá vendo, galera? Então eu acho que vale a pena participar Tá? Só que pra isso eu tenho que levantar os 107 mil Como que eu vou levantar os 107 mil? Vamos aqui No estado da Virgínia Vamos nessas ações da Canoco aqui Por exemplo Vamos tentar vender essas ações Um restinho aqui que falta Vai me dar mais 13 mil Isso tá ok Vou vender isso aqui Deixa eu esperar o tempo passar mais um pouquinho Pra ver se mais alguma coisa acontece Além do leilão Se alguém quiser comprar as outras ações Eu deixarei Acho que tá ok Eu não vou passar esse último mês não Que ele vai ser meu mês de negociação Infelizmente nós vamos ter que vender alguma coisa aqui, né? Você vai até quanto mesmo? 107, ok 107 eu preciso de mais 40 mil aqui Mais ou menos, tá? Deixa eu vender Minhas ações aqui Que vai dar 40 O valor de 40 Praticamente todas as minhas ações Vamos vender isso aqui Depois a gente negocia e tenta comprar de volta, galera Nada garante que a gente vai conseguir Mas Vale a pena Tentar investir nesse quadro aqui Nesse vaso chinês Vamos participar 107 mil Vou brigar nesse leilão aqui O máximo possível Esse vaso é meu Não adianta ficar entrando no meio aí 107 mil 81, ok 90 mil eu pago 98, tá bom, né? Chega Perfeito Compramos por 98 A gente vai ter um lucro aí de 10 mil Não muito Não muito Mais algum lucro Se nós conseguirmos vender bem, né? Tem isso Alguém aqui tá comprando aquele vaso? Aparentemente não Perfeito Vamos achar algum lugar aqui Que estejam comprando Aquele vaso, galera Aqui também não Ok Alguém tem que comprar a antiguidade Pra comprar aquele vaso lá Tomara que tenha alguém Porque senão Nós estamos ferrados O que você tá fazendo? Ah, você quer que eu financie Sua campanha eleitoral? Não, não vai rolar Vou ver na Canoco Ok Canoco tem um pessoal rico Você tá comprando álcool Tá comprando álcool, tabaco Não, você tá vendendo Você tá vendendo por quanto? Por 8.6 Provavelmente não vale a pena Provavelmente não vale a pena Eu acho que esse cigarro é bem barato Uou, ninguém Galera, deixa eu ver se eu acho alguém aqui Pra comprar esse vaso chinês Um segundo Ok pessoal Aparentemente o José White aqui Ele compra, tá vendo? Vamos vender o quadro chinês pra ele Tentar lucrar o máximo possível 7 mil só Não foi um grande luto Mas tá ok E repara Sempre que eu realizo esses tipos de ambições Eu ganho 25% de lealdade com os caras Então vale a pena Vale a pena, tá? Você tá ganhando grana E você tá ganhando lealdade Ok, perfeito Vamos vender Oh Deus O que eu tenho feito? Aparentemente pessoal Assim Eu não sei o que eu fiz, tá? Provavelmente não foi boa coisa Eu tenho a impressão que eu Dei o quadro pra alguém Mas, é, whatever Vamos realizar a ambição Não de você, sorry Não, não, não Do Jonathan Patterson aqui Ele não tem o tanto de grana Que eu gostaria Mas ele me dá um pouco de lucro Então, estou ok Eu só quero vender isso aqui de volta Tem uma grana em mãos Eu tenho você de novo Maravilhoso Eu poderia usar você Poderia usar você Na verdade, vamos fazer isso Tenho 30 dias Será que é o suficiente Pro agente ser útil? Eu não tenho certeza Você tem um Dark Past Então, acho que eu vou usar em você mesmo Vamos usar o nosso agente Vamos usar o agente aqui Eu quero usar o detetive Eu vou pagar mil pra ele Em 60 dias Isso tá ok 60 dias não vai ser o suficiente Mas ok Mas ok As chances de dar certo É muito alta Então vale a pena Ok Vamos usar o detetive E além de usar o detetive Vamos tentar negociar Tentar negociar Adorarei negociar com você Mas por enquanto não Vamos esperar mais um pouco Na verdade Não, já tá na hora De negociar mesmo Galera Vamos comprar ações Aqui Vou negociar com você Eu gostaria de investir Todo o dinheiro Que eu tenho Nessas ações Eu tenho 112 mil Eu vou comprar aqui Uns 80 em ações Tá É uns 80 em ações 85 em ações Ok 80 em ações Acho que isso tá ok Mais 5 mil ações Aumentar nossa influência aqui Ganhar um pouco mais de grana Por Fazer um pouco mais de grana Por round Isso tá ok Posso pagar 5% a mais Por muita chance De acerto Acho que vale a pena até Ou ter um desconto aqui Mas sem muita chance Ou pagar 4% a mais Por 9% Acho que isso aqui é um pouco melhor Do que esse Ok Ah filho da mãe Não acredito Por que você não quer vender pra mim Esse cara aqui é um filho da mãe Que não quer negociar comigo Você talvez Vamos negociar É nóis Vamos junto Vamos gastar aqui 80 mil Ah na verdade Você não tem tantas ações assim Eu vou comprar tudo de você Tentar comprar barato 8% mais de chance Com 1% Ok Vamos com isso aqui Talvez a gente possa continuar negociando Ela vai aceitar Vou continuar negociando com ela Vamos pro segundo round Maior chance A maior chance ainda De acertar Acho que vou pagar Um pouco mais caro Ela só vai até 2 rounds Oh god Vamos tentar pagar um pouco mais barato Vamos pro aqui Deu certo Perfeito E pagamos 2.2% Mais barato Perfeito Perfeito Sobrou uma grana Não investir muito com ela Você é ruim De negócio demais Você vai estar disponível Em 3 dias Eu tenho esse tempo 3 dias Negociaremos com esse cara De novo Ok Vamos tentar negociar Com ele de novo A lealdade dele Tá zerada Basicamente Você tá vendendo Você tá vendendo muito Não era? Você tá vendendo 222 mil Eu tô longe disso ainda Tô longe disso ainda Ainda não dá Vamos negociar Normal então Não tem muito preço Mas eles Olha eles Negociar aqui Mais 70 Mais 65 Ok Negociar Pagar um pouco mais caro Esse negócio Ficar pagando um pouco mais caro Não tá legal Vou tentar pagar mais barato É Vamos tentar comprar Vai Acho que comprar Faz mais sentido Ok Vendeu Perfeito Daqui a pouco Ele vai vender um monte De ação Mais barato Então Comprar essas ações Tentar fazer uma margem De lucro aqui Mensal Galera A gente não tá bem A gente não tá bem 147 Também não tá tão mal Ok Whatever É isso Mais uma antiguidade Não espera o tanto passar Nós não temos grana Agora Mas não temos grana Mara que seja Alguma coisa barata Eu estou dando um pouco De azar nos leilões Eu confesso Estou dando um pouco De azar nos leilões Normalmente acontece De você ter um pouco Mais de sorte Nos leilões Vamos ver Nosso cara 171 mil Uau Uau 171 mil 3 mil Pelo jogo de chá Vamos participar Aqui Tentar comprar Esse jogo de chá 2.48 Será 2.67 É pagável 2.86 Pagável 3.65 Pagável Aqui já tá Acima O que a gente O que eu já não quero Comprar Eu quero lucrar Com esses leilões Não Simplesmente Dessa forma Tenho 31 mil Em mãos Tá ok Pra gente fazer Alguma coisa Esperar o turno Passar Não Lei do congresso Não Sinceramente Gostaria que acontecesse Alguma coisa Antes desse cara Aqui Ok A chance De dar certo É grande Ok Deu certo Perfeito Esse cara Aqui agora Está comprometido Em relação A gente Vamos salvar Por enquanto Depois a gente Usa isso Nós não precisamos Usar por enquanto Significa que eu tenho Uma fonte Bem barata De ações Nesse momento Uma fonte Bem barata De ações Nesse momento Uau Não vai acontecer Nada nesse turno Sério Você quer comprar Minhas ações Da Tandem Por 3% Mais barato Eu vou perder 15 mil Nessa brincadeira Você quer comprar Tudo inclusive Não Isso aqui é Isso aqui é Grande parte Dominique Seria melhor Se você Pagasse mais Mas o que Aceitar Aceitar Para a gente Ter uma grana Em mãos Aqui Acho que é isso Vamos lá Esse round Foi ruim Esse round Foi ruim Em 20% O valor Esse cara Está comprometido Com a gente Esse cara Está comprometido Com a gente Ele está querendo Vender 200 e tantos mil Ainda não consigo Fazer isso Vamos ver se a gente Consegue negociar Com ele Aparentemente não Vamos sair Agora Vou ter que negociar Com ele Tem 123 mil Vou negociar Aqui mais 100 mil Em ações Com ele Pode ser isso Vou negociar Pagar 200 mais Não Dessa vez Eu quero preço Eu realmente Preciso de preço Acho que ele não Negociou Galera Ok Vamos lá Se tem algum Outro Você acabou De comprar De mim Você é terrível De negócio Uau Acho que não tem Mais ninguém Que a gente Possa negociar Nesse momento Galera Não aqui 14 dias Você vai estar Pronto Para negociar Novamente Opa Um leilão De antiguidade Aqui Candilabro Perfeito Pode ser uma boa Pode ser uma boa Para a gente Vamos tentar brigar Aqui desde o início 15 mil 15 mil Tá bom Vai 17 mil Ok 17 mil Ninguém mais Precisa pagar Ok Temos o candilabro Deixa eu dar uma olhada Aqui Vamos na nossa casa Aqui Vamos aqui no O candilabro O jogo de chá E o relógio Para completar Quando você completa Esse jogo aqui Galera Você também ganhou Um achievement Você também ganhou Um achievement Seria bom Para a gente Colocar mais um ponto Em psicologia Aqui Seria maravilhoso Para falar a verdade Mas Tá ok Vamos tentar Negociar Mais ainda Pelos estoques Ok Você vai estar pronto Em 8 dias Ok Eu tenho 8 dias Perfeito Ok Você está pronto Eu poderia usar Meu agente Em você O que é 37% Só 37% De chance De acertar Muito baixo Vamos tentar Vamos tentar negociar Com ele Vamos negociar Com ele Ele está Meio bravo Com a gente Mas ok Vamos tentar Negociar 75 em ações Uma coisa assim Por aí Vamos negociar E vamos tentar Comprar Isso aqui De uma vez Por todas 9% Mais caro É loucura É total loucura 9% Mais caro Não dá Talvez De negócio Deu Perfeito Ok Compramos 1% Mais barato Maravilhoso Ok Vou fazer uma grana De um turno Para o outro Temos uma grana Em mãos Mas ainda Não está Não está Mais legais Não galera Poderia ser melhor Isso aqui Poderia ser melhor Não estamos Dando sorte Nos leilões Não estamos Fazendo o dinheiro Necessário Nos leilões Até agora Nenhum leilão Apareceu Bacana Ninguém Fazendo um bom Negócio Com a gente Apareceu Nosso oponente Tem bem mais Stocks Desse lugar Do que nós Vamos ver O que ele está Vendendo aqui Urso polar Eu precisaria De mais 10 mil Ok Vamos esperar Um pouquinho Ver se alguma Coisa acontece Se alguém Aparece Querendo comprar Nossas ações Seria interessante Tá Let's do Não Ok Se é 41 mil Eu preciso De mais Cara Se é 47 mil Provavelmente Vai sair Por 40 Por aí Eu vou vender Um pouquinho Das minhas ações Um pouquinho Só Ok Vamos tentar Participar Desse Leilão 31 mil 31 mil Tá ótimo Uau Uau Compramos 29 mil Esse tapete De urso Galera Isso aqui Vai nos dar Um ótimo Loco Deixa eu ver Se não tem Ninguém aqui Querendo comprar Esse tapete De urso Não Na verdade Não tem Muito bom Vamos achar Alguém que Queira Você está vendendo De onde Transportes Company De onde Tracord Não Definitivamente Não Da Tracord Não Você talvez Compre o tapete De urso Vamos lucrar 18 mil Isso aqui Maravilhoso Ok Done Feito É isso E achamos O jornalista Perfeito Perfeito E ainda Achamos O jornalista Você comprar Você comprar Quanto Você comprar 20 mil shares Da Karma Tube Da Karma Tube Vamos achar Karma Tube Vamos ver Quanto Que custa 20 mil shares Acho que Não é tão caro Acho que Não é tão caro Você quer vender Você quer vender Você quer vender 1.700 Daqui Da Karma Tube 1.700 Mas ele quer 20 mil Ele quer 20 mil Esse cara Aqui é um cara Bom de negócio Mas ele não Tá habilitado Pra minha Influência Dele Tá alta Ainda Você também Quer vender Você também Quer vender Deixa eu Olhar Você tá vendendo 11 mil 11 mil Galera Acho Que dá Pra realizar As ambições Daquele cara E depois Comprar Ações Dele Barato Deixa eu Só garantir Que é daqui Eu olhei Estou vendendo 11 mil Ações Na Karma Tube Ok Vamos comprar 11 mil Fica faltando 9 Fica faltando 9 Perfeito Eu não Pretendo Fazer nada Aqui na Karma Tube Definitivamente Não Tinha mais Alguém Vendendo Estou vendendo Na Karma Tube Também Sim Você tá vendendo 20 mil Fala sério Você tá vendendo As 20 mil Diretas Deveria ter Comprado De você Deveria ter Olhado Quem mais Tava vendendo Mas agora Eu posso Tentar negociar Você também Tá vendendo Mais Mil e setecentas Eu tenho 11 mil Isso aqui Iria pra Iria ficar Faltando 8 mil E trezentas É isso Não Eu tenho 11 mil Mil e setecentos Iria pra 12 setecentos Iria ficar Faltando Sete E trezentos Ok Eu compro Isso aqui Faltando Sete E trezentos Completei Mais uma Opção Que é maravilhoso Vamos lá Imediatamente Pegar nosso Quadro De psicologia Perfeito Agora vai ficar Bem mais fácil Negociar Com esses caras Vamos continuar Aqui investindo Na Karmatube Galera Simplesmente Pra gente Conseguir Realizar Amissões Daquele cara Eu tenho 12 mil E oitocentas Ações Na verdade Então falta Sete E duzentas Sete E duzentas Mas tem alguém Bom de negociar Que você Você é um cara Bom de negócio Mas eu acho Que eu não tenho Grana suficiente Acho que eu não tenho Grana suficiente Quarenta e sete mil Doze setecentos Eu vou precisar De uns Trinta e poucos mil Vamos Vamos vender Esse candelabro Se nós vendermos Esse candelabro Nós vamos Conseguir levantar A grana Suficiente Pra comprar Aquilo lá Deixa eu achar Alguém que compra Aqui galera Na verdade Quer saber Eu vou encerrar Eu vou encerrar O episódio aqui No próximo episódio Nós vamos vender O candelabro Realizar a missão Daquele cara E tentar comprar Ações bem baratas Da Tandem Tudo bem galera Meu nome é Waka Aquele abraço E até mais Tchau tchau